Olá, eu sou a Gabriela Oliva e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram a última semana, que se encerra neste sábado, 11 de dezembro de 2021. A semana começou com a repercussão da entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Poder 360. No domingo, 5 de dezembro, ele disse ao Jornal Digital que a Petrobras iria diminuir os preços dos combustíveis. A Petrobras começa a semana já a anunciar redução do preço do combustível. A semana já começa a anunciar. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu um processo administrativo para investigar possível vazamento de informações sobre reajuste dos preços. Por ser listada na Bolsa de Valores, a estatal não pode divulgar esse tipo de informação antecipadamente ao presidente da República ou a qualquer pessoa. Depois, Bolsonaro negou que tem informação privilegiada. Na quarta-feira, 8 de novembro, o Banco Central elevou a taxa básica Selic para 9,25% ao ano. Esse é o maior patamar desde julho de 2017. Com o reajuste, os juros subiram 7,25 pontos percentuais em 2021. O avanço é o mais expressivo da série histórica. Também na quarta-feira, o Congresso promulgou emenda constitucional com a parte da PEC dos Precatórios aprovada no Senado. A proposta muda o cálculo do teto de gastos e permite pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. Outra parte do texto ficou para ser votada pela Câmara em 2022. E no mesmo dia, a ministra Rosa Weber liberou o pagamento das emendas de relator do orçamento. Ela chamou atenção para os critérios de transparência. Na quinta-feira, 8 de dezembro, foi divulgada a pesquisa Poder Data que mostra que 37% da população acham que a vida sobre o governo Bolsonaro piorou e 22% dizem que melhorou. Outros 37% afirmam que nada mudou. O Poder Data também mostrou que o trabalho do presidente Bolsonaro é considerado ótimo ou bom por 22% e ruim ou péssimo por 54%. A pesquisa foi realizada de 6 a 8 de dezembro. Foram entrevistadas 3 mil pessoas em 489 municípios das 27 unidades da federação. De olho nas eleições de 2022, nesta semana, a senadora Simone Tebet lançou candidatura à presidência da República pelo MDB. E o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, filiou-se ao Podemos. O ex-procurador da República deve concorrer a uma vaga à Câmara dos Deputados. E a semana se encerra com o caso do ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde, que ficaram fora do ar. Os hackers afirmaram ter 50 terabytes de informação. O aplicativo do ConnectSUS, onde é possível ter acesso ao comprovante de vacinação, também apresentou problemas. A emissão do certificado ficou indisponível. Com isso, o governo adiou por 7 dias, à medida que obrigava viajantes não vacinados, a cumprir quarentena obrigatória ao chegar ao Brasil. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. Eu sou a Gabriela Oliva e o Fato da Semana fica por aqui. E não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações para ficar bem informado. Até a próxima!